A pequena Railane, de apenas 7 anos, ainda está internada na Santa Casa de Passos, com ferimentos no rosto por causa das mordidas do Pitbull. O ataque aconteceu no sábado, no bairro Serra Verde. A polícia militar informou que foi registrado um boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal e, segundo informações deste boletim, a dona do cachorro disse que a criança foi até a casa dela para buscar um pote de bolachas. Mas ao abrir o portão, o Pitbull fugiu, avançou e mordeu a menina na região do rosto. A mãe e o tio da Railane, que estavam próximos ao local, ouviram os gritos e correram para salvar a criança. Se abraçou com o Pitbull, tentou tirar e conseguiu tirar o cachorro de cima da criança. Mas depois que tirou o cachorro de cima da criança, ela viu que o cachorro tinha destroçado o rosto da filha dela. A dona Solange é vizinha da família. Ela ouviu os gritos e não pensou duas vezes. Eu peguei na mãozinha dela e trouxe ela para cá. Daqui eu levei ela para a casa dela. E já falei para o meu marido, chama o SAMU, que já tem um médico do SAMU, eles é preparado para isso. Eles chegaram, já deram assistência, enrolou a cabecinha dela, enfaixou a cabeça dela. E a mãe dela em plantas, irmãs, tudo chorando demais. Falei, calma gente, vai quebrar seis meninos, na hora. No final do mês passado, uma mulher de 67 anos também foi ferida enquanto tentava salvar o próprio cachorro do ataque de dois Pitbulls. A dona dos cães foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos e a ocorrência ser registrada. Primeira coisa, 193 para o socorro à vítima, posteriormente a captura do animal. E essa intervenção, se muito necessária, com todo o cuidado e só até a chegada do corpo de bombeiro. Mas com todo o cuidado, porque quem não dispõe do equipamento de proteção, provavelmente não vai conseguir dominar um animal agressivo com tanta facilidade. Em Passos, uma lei de julho de 2002 obriga o cadastro de cães para o controle do núcleo de zoonoses. As raças que devem ser cadastradas são Pitbull, Rottweiler, Doberman, Fila Brasileiro e Mastin. Os animais nascidos por meio da mistura dessas raças também devem ser cadastrados. O doutor tem que estar ciente dessa condição. Uma vez adquirido uma raça de grande porte, é necessário que ele entenda e conheça a raça como um todo. Pode ser um animal extremamente dócil? Pode. E normalmente o são. Mas numa condição em que ele esteja sozinho, a casa esteja desguarnecida, sem ninguém na casa, e uma pessoa adentrar a ela, sim, ele pode atacar. Não porque ele é agressivo, mas porque ele está fazendo o papel dele, que é justamente proteger o domicílio. Por lei, esses cães de porte para guarda e para proteção devem obrigatoriamente usar focinheiras e correntes quando circularem com os donos nas ruas e praças do município. A Railane precisou levar 70 pontos no rosto e está se recuperando. Mas para a família, o que ficou foi o medo. Ela não quer mais trabalhar por causa desse acontecimento, porque foi uma cena muito forte, porque se não fosse ela, ela não teria salvado a figa dela.